O próximo desafio vai ser uma trilha com uma monarca em barra circular, certo? Esse desafio é para mostrar para a galera que arruma desculpa que não consegue pedalar porque não tem uma bike adequada. Para mim é uma razoável, certo? É uma bike simples, com quadro de alumínio, beleza? Uma bike leve, comparada para uma monarca em barra circular. Então eu vou mostrar para vocês na prática que é possível pedalar e apreciar todo o ambiente que a gente aprecia aqui durante a trilha com qualquer pico de bicicleta. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Oca, oca! Oca, oca! Oca, oca!